Unidade de cumprimento de penas alternativas é inaugurada. Carro clonado, documento roubado e placas falsas são apreendidas. Secretário de Saúde, houve relatos de mulheres que teriam sofrido violência. Estes são os destaques nas notícias de quarta, deste dia 13 de novembro de 2019, que está começando. Com a presença do secretário estadual de administração penitenciária, foi inaugurada na última segunda-feira uma central de penas e medidas alternativas na cidade. Foi inaugurada na última segunda-feira, com a presença do secretário estadual de administração penitenciária, Nivaldo Restivo, a central de penas e medidas alternativas, que funcionará no prédio do Programa de Integração Sócio-Familiar, no Jardim Santa Cruz. O serviço judiciário, fruto de uma parceria entre a Prefeitura, o Fórum e a Secretaria Estadual, permitirá às pessoas que precisam pagar as suas penas alternativas, que elas sejam orientadas e acompanhadas em salto. Policiais militares apreenderam um par de placas falsas no interior de um automóvel clonado, que possuía documento roubado na madrugada do último sábado. Após abordarem o motorista de um automóvel na rua Marechal Rondon, Jardim Santa Cruz, na madrugada do último sábado, PMs da Força Tática encontraram um par de placas falsas, um documento de veículo que havia sido roubado e falsificado e um veículo clonado, com a numeração do chassi e do motor adulteradas. Um indivíduo foi levado para o plantão policial e posteriormente liberado. O caso está sendo investigado. No último sábado, o secretário da Saúde de Salto ouviu o relato de mulheres que teriam sido vítimas de violência durante o pré-natal e o parto. Isso ocorreu na rede pública de saúde. O secretário da Saúde, Fernando Amâncio, esteve no último sábado na sede da entidade Casa Joana de Ângeles, no Jardim Marília. Na oportunidade, ele se pronunciou com mães e mulheres gestantes que denunciaram ao Conselho da Defesa da Mulher casos de violência que teriam sido vítimas durante o pré-natal e o parto, ocorrido na rede pública. O secretário foi ouvir o relato das mulheres para que possa buscar medidas na rede pública nos casos especificados. A obra na Marechal deixa trânsito complicado nos horários de pico. Quem transita pela rua Marechal Deodoro, Vila Nova, precisa de paciência nos horários de pico, porque a obra em andamento próximo da garagem municipal, após a avenida dos trabalhadores, tem tornado o tráfego muito lento, principalmente nos horários de pico. A obra visa levar mais água para a região do Santa Cruz e a mesma atenção vale para quem transita pela 24 de outubro, centro, onde outra obra de ampliação da rede de abastecimento também exige paciência e cuidado. Nações e Vila Norma vão disputar a final do Amador 2019. A disputa do título do Amador A 2019 vai ser entre Nações e Vila Norma. De um lado, o time do Nações, que com força de sua torcida, conseguiu segurar empate com o Mandicecap no último sábado. Do outro lado, o time do Vila Norma, que chega à sua segunda final consecutiva de campeonato. A primeira partida da final não foi marcada e será dia 23 ou 24. O Centenário da Brasital é comemorado com a exposição do museu. Com a abertura da exposição de 100 anos da Brasital, no dia 8 de novembro, na sala Giuseppe Vila, do Museu Ettore Liberalesso, teve início às comemorações alusiva ao centenário da lendária fábrica de tecidos responsável pelo ciclo de industrialização da cidade. Com a presença de autoridades, dentre elas a do prefeito Geraldo Garcia, a cerimônia de abertura contou com o depoimento de trabalhadores que passaram pela empresa, bem como apresentações musicais a cargo do grupo de jazz do Conservatório Municipal, do cantor lírico colombiano Emanuel Gimenez e por bailarinos da Faces Ocultas. A exposição com objetos e documentos da Brasital poderá ser vista até o dia 17 de novembro no Museu da Cidade. Notícias de Quarta, deste dia 13 de novembro de 2019, fica por aqui um grande abraço e até a próxima.